O jornalismo comunitário que cobra é o mesmo que volta tempos depois para ver se o poder público atendeu o anseio da comunidade. Vocês lembram? Há pouco mais de um mês estivemos aqui no cemitério público do distrito de Luz e Mangas para mostrar que este portão não fecha, aliás nem existe mais, para mostrar várias barbares que existem aqui no cemitério. Pelo portão aqui já deu para perceber que tanto fez, o pessoal reclamar como não, vamos tentar falar aqui. Olá? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A senhora pode virar para frente aqui e falar com a gente? Qual o nome da senhora? Marina Barbosa Soares. Dona Marina, este cemitério aqui pode entrar qualquer um? Qualquer hora da noite, qualquer dia, qualquer dia, todos os estantes que quiser podem entrar, porque não tem como, porque não tem portão, não tem liberdade de criança, cachorro, gato. O que a senhora está fazendo aqui? Saudade de quem já partiu? É, sim. Ontem mesmo foi enterrado uma pessoa à tarde, 5 horas, 6 horas da tarde, conhecido da gente. É verdade que estão manipulando corpos a céu aberto aí para todo mundo ver? Não, não é aberto, é dentro desse corondozinho aqui, sabe? Mas esse aí não é um microtério? Não. Quem é que manipula o corpo? A própria funerária? Não conheço, é porque eu sempre não moro aqui de frente, eu moro lá na chaca trazendo de vinho. O problema de manipular o corpo aí dentro desse recipiente, esse pequeno cômodo, é que tudo que, dejetos que saem de lá, está à vista, todo mundo está vendo sangue. Algumas pessoas dizem que já vi, mas eu mesmo não vi. É porque a senhora também nem passa perto, né? Não passo perto, nem, é pouco que eu venho aqui. Mostra lá, Lucas, as crianças passam, se a curiosidade bater, eles entram, se a curiosidade bater, eles acabam vindo, é período de férias. Como é que é, dona Marina? Aquele lá que vai com o cachorrinho preto é meu neto. Se ele tiver a curiosidade de entrar aqui, pode até brincar em cima da caixa de dejetos? Pode, sim. E a caixa está semi aberta com a tapa quebrada? Pode, sim, senhor. Isso pode até infectar, contrair uma doença? Pode, pode infectar, sim. A senhora orienta seu neto, filho, não vai lá, ali é um ambiente contaminado. Posso orientar, a mãe dele não gosta que eles venham. Mas tem crianças que brincam aí. Olha, tem crianças, sim, porque criança é bicho curioso e a gente não, cega a gente. Qualquer motivozinho, eles somos a vir, vai em vento e chamam o outro para brincar, não é mesmo? Pois é. Aí, o cemitério do distrito de Luz e Manca, cemitério público que deveria ter mais atenção, mais elo. Colaborou com as imagens do Lucas Rodrigues, eu sou Diniz Campello, voltando ao local do problema para mostrar que o poder público não se importou por o que o pessoal reclamou aqui no Povo na TV. Obrigado. 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 Obrigado.